Divulgadas imagens do sítio do pica-pau amarelo do SBT para sua plataforma de streaming. Gravando! O Mais SBT tá chegando. Agora, no começo do ano de 2024, o canal de Silvio Santos deve oficializar o lançamento da sua plataforma de streaming, o Mais SBT. Plataforma essa que será 100% gratuita e irá oferecer alguns conteúdos exclusivos para ela. Entre eles, o lançamento do sítio do pica-pau amarelo, a versão do SBT. Imagens da gravação dos bastidores da próxima produção acabaram sendo disponibilizadas na internet, que mostram aí como vai ser a Armília, como vai ser o Visconde de Sabugosa, enfim. A coisa diferente daquilo que a gente tem na cabeça, como foi lá da TV Globo, né? E olha só que interessante. O diretor responsável, o Jefferson, pelo projeto, ele acabou respondendo lá no seu Instagram, questionado se vai ser uma série, se vai ter uma historinha. Ele disse que vai ser um pouco diferente. Na realidade, o sítio do pica-pau amarelo aí para o SBT, ele vai ser uma coisa mais musical, uma coisa mais educacional, a lá muito parecido. Ou a gente pode se inspirar, por exemplo, na Vila Sésamo, que era uma coisa assim que acabava tentando educar as crianças do que propriamente uma história de começo, meio e fim. Bom, mas eu quero saber o seu comentário. E fiquem com os vídeos, então, do sítio do pica-pau amarelo no SBT. Você quer? Me gravar de novo. Pra quê? Pra ficar mais velho. Não precisa. Foi que eu já nasci excelente? Não. Ótimo. Vou te apresentar uma boneca um pouco diferente. Até parece gente feita de... Gravando. Galera, hoje nós vamos ver a música muito legal. Vamos lá, minha. Atenção para a orientação. Se você precisar... Se você precisar...